Oi Darks, meu nome é Ariadne Martins e você está no canal Dark Academy. O caso assustador de hoje é... A necrópsia. Antes de começar esse caso assustador, não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e ao final você me conta nos comentários o que você achou. O canal já tá com quantidade bem bacana de vídeos, então se acaba na maratona aí. Também não se esqueça de seguir as redes sociais do canal, no Instagram e no TikTok com arroba canal Dark Academy. Lá tem conteúdos exclusivos de resenhas de filmes de terror e de turismo assombrado. Lembrando que o canal conta os casos que vocês enviam por aqui no anonimato ou mudando os nomes. O moço que me enviou esse caso disse que ele trabalhou muitos anos como auxiliar de necropsia. Ele disse que já trabalhou em casos que foram realmente assustadores, que envolviam crimes e tudo mais. Mas esse em específico foi, de longe, o caso que mais marcou ele. Ele tava de plantão uma noite e chegou o corpo de uma mulher que estava em um estado muito assustador. E desde a hora que o corpo chegou lá, ele já viu alguns colegas de plantão ali comentando que esse corpo tinha sido utilizado em sacrifício de algum tipo de ritual por causa de algumas características. E ele disse que nunca vai se esquecer porque era tudo muito terrível o que tinha acontecido com ela. Faltavam partes do corpo dela, como unhas, a língua, rasparam o cabelo dela e também arrancaram o coração. Além disso, haviam marcas nela em cortes que tinham alguns símbolos e algumas palavras que não dava pra entender do que se tratava. Ele disse que enquanto ele trabalhava nesse corpo, ele tentava ficar tranquilo, mas ele ficava totalmente arrepiado o tempo todo. E ele disse que também já ocorreram outras necrópsis que deixavam ele assim, mas ali a questão é que era tudo muito denso. E toda a equipe envolvida, inclusive, ficou bem mexida de lidar com aquela situação. No final das contas, acabou constatando a morte dessa moça por uma lesão no coração e, de fato, havia um corte muito grande no local. Lembrando que, como eu falei anteriormente, esses órgãos não estavam junto dela e também não foram encontrados durante a investigação desse caso. Ele ainda falou que ele chegou a conversar com um perito que deve ter ouvido ali no local do crime e ele ressaltou que, de fato, o local era totalmente propício para algum tipo de ritual ou sacrifício. O local que ela foi encontrada estava queimado e tinha alguns animais mortos por lá também. E quando ele terminou essa necrópsis, ele disse que ficou muito mal. Ele rezou, ele se benzeu, mas ele passou muito mal mesmo fisicamente depois de realizar tudo isso. E, de longe, esse foi o pior plantão que ele já vivenciou. Nossa, gente, que horror, sério. Chega a dar um trem ruim enquanto eu tô gravando aqui. Pesado mesmo. E aí, o que vocês acharam desse caso? Já ouviu falar de algo assim? Conta aqui pra mim nos comentários. Também não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo. Se você tem algum caso assustador e gostaria que eu contasse por aqui, me envia por e-mail canal darkacademy arroba gmail.com ou você pode me enviar o direct do Instagram arroba canal darkacademy. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho